Dizem que matéria é tudo que ocupa espaço e tem massa. Hummm... Esse vídeo vai ser uma delícia. Hummm... Tá gostoso, não tá? Separa os ingredientes, põe o avental e liga o fogo, porque vamos cozinhar materialismo. O bem passado. Quer dizer, bem pensado. O materialismo é uma nomenclatura que determina toda concepção filosófica que interpreta ou busca compreensão e até encontra respostas para todas as perguntas filosóficas através da matéria. É isso mesmo. A origem da consciência humana, da espécie humana, assim como de toda a realidade e como até de tudo o que existe do todo, a própria existência, inclusive, se explicam através da matéria. Concepções filosóficas materialistas existem desde os pensadores gregos. Tá, a gente vai voltar para a Grécia de novo. Considerados como os primeiros filósofos ocidentais, os pré-socráticos, são chamados também de naturalistas ou físicos. Olha a matéria aí. Essa denominação era devido ao fato de que, para eles, para esses pensadores, a realidade, a natureza, o cosmos e tudo o que está nesses, todas essas coisas e seres são derivados de um elemento primordial, a substância chamada de arqué. Em poucas palavras, o arqué nasce como elemento da natureza, chamada por eles de physis, que teria dado origem e fundamento a toda a realidade. Se você quer saber melhor desses conceitos, tem vídeo aqui no canal que eu explico melhor cada um deles. Voltando para a cozinha grega, os naturalistas usaram muitos ingredientes materiais nessa sopa. Tales colocou água, Diógenes misturou os átomos, Anaxágoras temperou com sementes, Anaximandro deu uma sopradinha, Heráclito ligou o fogo. De certa forma, o princípio do materialismo já se encontrava nesses pensadores, mas foi Demócrito quem trouxe uma forte tese materialista. Mesmo os pratos mais elaborados podiam ser divididos inúmeras vezes até não poderem mais ser divididos. Ou seja, tudo é composto minimamente por átomos. O átomo é o menor ingrediente da natureza e tudo na natureza e no cosmos é composto por ele, desde os seres inorgânicos até os seres humanos. Esse elemento, no entanto, é invisível aos olhos. E ele não estava viajando na maionese, não. Praticamente 2 mil anos depois da tese de Demócrito, a física e a química moderna dos séculos 19 e 20 confirmou que o átomo existe mesmo. Na modernidade, por exemplo, principalmente no século 19, é que o materialismo ganhou mais sustância, fermentou e cresceu aquela que é a sua tese de maior expressão na história. A concepção chamada de materialismo dialético. O materialismo dialético é encabeçado por dois importantes chefes renomados e filósofos do século 19, Friedrich Engels e Karl Marx. Essa é uma releitura de uma receita clássica. Ou seja, eles elevaram o arroz e o feijão do materialismo a um nível gourmet, quando adicionaram a dialética hegeliana. Dialética é um termo muito amplo, profundo e caro dentro da cozinha de conceitos da filosofia. Mas, para não causar indigestão a você, te empanturrando de coisas, vamos nos limitar à dialética aplicada pelo pensamento somente do Hegel, de quem Marx e Engels, então, estudaram a cartilha. Para Hegel, a dialética se trata de uma dinâmica de desenvolvimento, evolução e de formação da história e da consciência humana. E nesse desenvolvimento, encontra-se a natureza e a matéria também. Mas também a mente e o espírito. Ou seja, tudo está em constante desenvolvimento para uma progressiva ascensão dialética. Essa dinâmica é regida por três etapas, tá? A tese, a antítese e a síntese. Imagina que a receita é a tese, a antítese são as circunstâncias em que ela é realizada, a variação de qualidade dos ingredientes, a expertise do cozinheiro, a panela e o prato pronto. Então, vai ser a síntese. Essa última diz das anteriores, diz de todas elas, mas é a superação delas. A síntese não deixa de vir a ser uma nova tese em um próximo ciclo, porque ela vai ser antítese para mastigação e sintetizada pelo sistema digestivo até virar co... coisas... matéria. Toda a história se desenvolve por esse princípio de negação e síntese, assim como a nossa consciência e subjetividade também. Voltando a Engels e Marx, eles usam essa ideia de dialética para aplicar à evolução e ao desenvolvimento da história. Para eles, todo o processo da história da humanidade é material. Ou seja, é a matéria que sofre essa dinâmica da dialética. História, humanidade, pensamento, cultura são nomes abstratos para identificações materiais. e não há melhor lugar para se notar isso de acordo com os pensadores que em meio a nossos modos de produção, nossa economia. Por exemplo, para o restaurante ir bem, se sustentar no mercado, ele precisa do trabalho. Do trabalho sobre a matéria, sobre os insumos, por exemplo. E do trabalho enquanto também esforço físico dos seres humanos, dos cozinheiros, sei lá. É dessas relações internas de trabalho entre garçons, profissionais da limpeza, cozinheiros, chefes e até as relações hierárquicas entre eles que se proporciona o dinamismo dialético. Ou o restaurante vai bem, ou o restaurante vai mal, o cliente gosta, o cliente não gosta. Tudo isso é dialética materialista. É por isso que ela se encontra, em primeiro lugar, no trabalho do ser humano. O trabalho é a primeira forma dialética do ser humano. É pelo trabalho que nós negamos antiteticamente e transformamos a natureza. E nesse mesmo movimento, somos negados e transformados em sintetizados. Cozidos, assados e servidos ao mercado materialmente. Não tá gostoso, não tá? Não tá gostoso, não tá? Não tá gostoso, não tá? Não tá gostoso. Não tá gostoso. Não tá gostoso.